Está no ar, o SBT Brasil. Bom dia. Bom dia. Você acompanha agora a reapresentação do SBT Brasil desta quarta-feira. Nós começamos com uma tentativa de assalto que terminou em morte na zona oeste da capital paulista. Câmeras de segurança registraram quando um policial reagiu à abordagem e baleou o criminoso. A edição inédita do SBT Brasil, você assiste às 7h45 da noite. Fique agora com o Primeiro Impacto e todas as notícias da manhã desta quinta-feira. Bom dia. Bom dia.